Mais uma semana que se inicia. Que Deus nos abençoe cada vez mais, que possamos ter uma semana de paz e que não falte saúde para nós. Nesta nova semana que se inicia, peço a Deus que nos acompanhe em cada passo. Que Sua presença esteja conosco em todas as decisões que tomarmos, guiando-nos para as escolhas certas e abrindo portas de oportunidades. Que esta semana seja repleta de paz, onde possamos encontrar momentos de tranquilidade em meio às adversidades. Que nossos corações sejam preenchidos com a serenidade que vem de Deus, permitindo-nos enfrentar qualquer situação com confiança e coragem. E, acima de tudo, que não nos falte saúde. Que o cuidado de Deus esteja sobre nosso corpo e mente, fortalecendo-nos e protegendo-nos de qualquer enfermidade. Que esta semana seja abençoada, cheia de sorrisos, conquistas e momentos especiais. Que possamos vivê-la com gratidão, aproveitando cada oportunidade que nos é dada. Deus, a Ti entregamos esta semana, confiantes de que Tua mão está sobre nós. Abençoa-nos e livra-nos de todo mal. Amém. 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 Obrigado.